Vamos nós, calma aí, aperta o Z, agora Z de novo, Z de novo, esse vai pra frente e o A vai pra trás, aperta o Z se você quiser entrar na fase. Z. Z? Certo? Qual que é o Z, Ben? Não, quero ir pra outra fase, como é que vai? Então é o D. Z. Z. Com o espaço, pula aqui, vai. Com o espaço, pula aqui. E o Z segura, vai. Não, pera aí. O teclado é mais complicado, a manete é mais fácil, vai. Bá pra lá, bandido. acho que o Z, o Z da Linguinha Qual que faz, Z? O que você quer? Quero fazer igual você fez, meu amigo. Qual que é? C. 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 Não dá agora... Deixei agora, já vou jogar. A Boitopia! A outra! Veja que ela vai cair, e enviço. Pula aqui e tem a lá lá. volta volta eu pulei mas não foi não pulou não é, eu pulei isso eu apertei esse botão toda hora não meu pai, isso vai estragar e não vai funcionar a torpeira eu pulei eu pulei mas não foi no teclado é mais complicado não é tão fácil no controle só vai jogar mais peraí eu vou mudar agora corre corre vai dar uma vida você é bom, já vai no computador vamos lá vai dar agora nós vamos lá 산 Pode deixar ele lá, essa parte é fácil Vai, vai, anda que eu pulo Ai não, pera aí Boa Beto! Quase consegui pegar o Yoshi Quase Passou de fase, mané Pera aí